Olá pessoal, vou fazer os vídeos das aulas de rigging do Maia e decidi fazer o conteúdo desde o começo mesmo. A primeira aula que fiz com vocês foi a de modelar e rigar uma lâmpada, aquelas luminárias de cabeceira ou de escritório. Quero fazer esses vídeos bem curtos e aqui no cantinho mostrando as teclas que estou pressionando, para ser um conteúdo mais técnico mesmo para vocês pegarem agilidade com o software. Então vamos lá, vamos modelar. Vou inserir aqui, entrar no modo de edição, vamos pegar aqui face, segura o shift para estrudar, estrudamos para cima, estrudamos de novo, escalamos para dentro. Vamos fazer uma distribuição maior para cima. E aí Um pouquinho por cima. E aí 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 Aqui eu vou alterar um pouquinho essa geometria Para os vértices fecharem de um jeito um pouco melhor Vou clicar aqui para a gente selecionar o loop E aqui no final A gente pode Faz outra extrusão para dentro Agora se a gente seleciona Esse ponto aqui Ele é um ponto único Não um monte de pontos separados Lembrando que se a gente quiser testar Se uma malha está fechada ou não É legal a gente ativar o soft selection Aqui com o B E dar umas mexidas Conferir que o soft selection Esteja aqui no No modo surface O volume ele tende a ignorar um pouquinho Uma malha bem fechadinha Se a gente segura o B Clica e arrasta Aqui é uma malha fechada Achei que ficou muito grosso Vamos diminuir essa bitola Mais Mais um pouquinho Ok Agora acho que está Está ok Talvez agora Só diminuir um pouquinho Um jeito legal de selecionar Tudo aqui Deixa eu fazer Isso Ok Tá Legenda Adriana Zanotto Aqui a gente precisa adicionar mais divisões nesses loops horizontais, um inteiro, para ele ter malha para deformar Então a gente vem aqui no Connect e adiciona mais segmentos, 10, 20 Então vamos fazer com 10 mesmo, acho que é suficiente Ok, enter para aplicar, e sim Mas eu acho que vou deixar isso mais fino ainda, mas fica mais bonito Agora ficou legal Ok, a modelagem está pronta Agora a gente vai aqui renomear nosso objeto Lembrando que existe o atributo aqui E existe o atributo da malha Existe o shape e o objeto Aqui ele já trocou Agora vamos aqui mudar um pouquinho as normals para ele fazer um shading mais suave Aqui, aqui Agora ficou um pouquinho mais bonito Ele marcou as áreas onde não tem muita suavidade Aqui ele entendeu como um plano, aqui ele entendeu como uma área suave, aqui também Lembra que aqui na lâmpada ele entendeu que é uma marca dura Então a gente pode vir aqui E eu não ouvi a ela Tem que tercar ele Vamos pegar esse cara aqui, e se a gente clicar em connect ele vai fazer mais loops, só que eu só quero mais um Agora eu quero vir aqui e voltar para add, e deixar esse cara mais suave Ele ainda está marcado aqui, só que a gente pode vir aqui e mandar ele recalcular Agora ele entendeu que a lâmpada toda é suave Legal Vamos agora começar o rig A gente vai trocar para a aba de rig, e aqui também Agora aperto espaço, venho aqui para outra view E vou clicar no own Seguro shift E vou aqui Será que eu coloco mais um? Não, um só acho que vai Tá, ok Fiz minhas joints Só que Ainda não conseguindo visualizar muito bem elas Eu tenho esse botãozinho aqui, deixa você ver as joints através da malha É um raio x Só que isso ficou meio estranho Por que? Aqui ó, a gente vem em display, animation, joint size Isso, ó Elas estavam corretas, eu só não estava visualizando direito por causa do tamanho Por causa de algum objeto que eu trabalhei antes, que eu tive que alterar o tamanho ali Legal A joint está feita A gente tem aqui um esqueleto, ó Aqui no nosso outliner, que é esse menu aqui A gente consegue visualizar a hierarquia de objetos dela, né Por exemplo, ó, esse daqui é a base da luminária Isso daqui é a base da haste A base móvel Vamos chamar de Móvel 1 Esse daqui é o Não, o braço Vamos chamar de braço Esse daqui é o braço Esse daqui é o braço 2 Esse daqui é a lâmpada Agora a gente quer criar um bind Esse daqui é a bolinha da ponta, tá Ela não é, geralmente, tão importante Nessa nominatura Mas a gente pode colocar aqui, lâmpada, topo Legal Legal Agora pra fazer o bind a gente volta aqui no modo de objeto, né Seleciona toda Todo nosso esqueleto Junto A malha Clica aqui em Skin Bind Skin Vamos ver O que aconteceu agora Você seleciona um desses bones Deformações Aí, ó Deformação tá funcionando Bem legal Mas ó, a gente pode voltar Aqui, antes da deformação Ó Bones ficaram roxinhos agora Se a gente seleciona todos os bones Daí a malha A gente pode vir aqui em Skin E se a gente clica na caixinha A gente tem as opções De como ele vai realizar essa operação Aqui ó Eu posso, por exemplo, fazer o Bind A um bone específico E não toda a hierarquia Aqui eu quero a todos Aqui é o método que ele vai calcular Se ele vai pegar a malha mais perto desse bone Pra ele influenciar Se ele vai criar um mapa de calor Se ele vai procurar um mais próximo em hierarquia Mas geralmente O que tem mais efeito É esse geodesic voxel aqui É um dos mais avançados métodos Pra ele calcular essa proximidade E como ele vai influenciar Isso ajuda bastante em personagens, né Que ele vai conseguir te ajudar um pouquinho Na área do peito e braço, né Em distinguir ali Que o osso da espinha Tá controlando mais a parte do peito Apesar do bone do braço Tá mais perto Aqui é o método de skinning Tem esse clássico Tem esse dual quaternion Aqui a forma de normalização Distribuição dos pesos Ok Aqui é o número máximo de influências, né Quantos bones Podem ao mesmo tempo influenciar uma malha Então esse vértice daqui Ele vai ser influenciado por um, dois ou até três bones Nesse caso aqui, pra mim Acho que funciona melhor No máximo dois bones de influência Opa, índice Legal Aquele módulo ali que eu deixei o dual quaternion Ele ajuda um pouquinho nessas deformações Aqui E às vezes preservar um pouco o joelho, por exemplo Isso aí Olha que legal Agora vamos fazer um Pra ficar animando, né Imagina, eu posso selecionar um a um aqui E mandar rotacionar E aqui eu ainda tive um problema Aqui na parte de baixo, ó Esse bone de baixo aqui Eu não queria que ele mandasse na Na base Então a gente precisa consertar isso daqui nos pesos Aqui, ó Base Isso daqui Ajuda você a visualizar melhor os pesos Aqui em Tool Settings, ó É esse menu Paint Skin Weights Tool Aqui é basicamente o brush que você vai usar Aqui a operação de pintura que você vai estar realizando, né Por exemplo, aqui eu quero o replace Que eu quero que ele troque o valor anterior Pelo valor que eu estou colocando E eu vou colocar o valor 1 Aqui Então aqui é máximo Eu quero que a base 1 Esse braço 1 aqui Tenha valor 0 Aqui Legal Todos os outros aqui também Tem valor 0 Só que a base também não precisa ter Nada aqui Só que a base também não precisa ter Nada aqui Vamos ver se agora Aí, ó Consertamos o problema Agora eu posso usar o Forward Kinematic Selecionando cada bone E fazendo alguma animação Lembrando que se você alterou a posição dele aqui E quer voltar para a posição original dele Você pode clicar nesse Opa Volta Não era isso que eu queria Era aqui em Skeleton E... Não Aqui Skin Go to Bind Pose Ele retorna a sua posição original Alteramos isso sem querer A gente vem aqui em Skin A gente vem aqui em Skin Go to Bind Pose Ele retorna a sua posição original Agora eu só mexo o bone aqui Tudo mexe Perfeito Vamos fazer agora Vamos fazer agora um... Um... Um IK Aqui Para ajudar a gente a animar essa lâmpada Então eu seleciono aqui Skeleton Create IK Handle Devo clicar na base Depois no topo Depois no topo Agora ele fez um Inverse Kinematic Entre esses dois bones Lembrando que para esse IK funcionar assim É sempre entre dois bones, tá galera? Não mais Então é... Você tem o... A raiz, né? Um ponto base Um ponto médio E daí a ponta Agora fica muito mais fácil da gente fazer um movimento natural Se a gente quiser dar vida a essa lâmpada Agora vamos fazer uma constrain O que que é uma constrain, né? A constrain é uma regra Então eu quero fazer uma regra para ajudar a guiar essa ponta O que que eu vou fazer? Eu vou criar um objeto vazio Um locator Ele só é um ponto no espaço E ele existe aqui, ó O handle também Que foi criado, ó Se eu quiser eu posso até alterar o nome dele É... Controlador da lâmpada Ele tá aqui Agora esse locator É o... Vai ser o ponto É... Olhando para Lâmpada Look at Lâmpada Então... Eu quero que Esse cara aqui Aponte para esse locator Então eu clico nele Clico na lâmpada Nesse bone, né? E vou criar a constrain de em Pronto Agora... Nossa lâmpada... Tá bem mais fácil da gente dar vida para ela Tchau